Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, C, S, Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Você já conhece as playlists da Giramini no YouTube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramini Mili, Mili, beijos pra você! Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexia Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, yeah! Roda, 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 caranguejo, peixe, yeah! Roda, 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 caranguejo, peixe, yeah! Gira, 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 menino, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha, com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha, com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Gira, 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 gira e desce na palma da mão Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha, com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar, só não vale pisar o pé Gira, 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 Mili Olá mamãe e papai, eu sou a Gira Mili Vim trazer muita diversão e educação pros seus filhos Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado Afinal, o seu filho merece Mili, Mili Beijos pra você Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Love you, love you, love you, love you, love you Aua, 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 miau-miau-miau, au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Ia, 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 ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha o hipopótamo Ia, ia, ô A thai nadava pra cá A thai nadava pra lá A thai nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô O Guga andava pra cá Olá, Mili amigos! Aqui vai uma Mili Dica! Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal! Mili, Mili beijos pra você! Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Dindindom Dindindom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Com o sorrer quebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Com o sorrer quebrado Parece um boneco Tengonçado Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá Seu delegado E Pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Com o sorrer quebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Com o sorrer quebrado Parece um boneco Tengonçado Como ele vem Com o sorrer quebrado Parece um boneco Você já conhece as playlists da Giramini no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas, excelentes pra viagens As animadas, pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues, pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal Diversão garantida é com a Giramini Mili, Mili, beijos pra você! Muitos tchiqui tchiqui tchá! Liga a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, Giramini, pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Yee-haw A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Mamãe e papai Assistindo Giramille, os seus filhos aprendem Conteúdos belingue, formação de palavras Separações silábicas, singular, plural Animais, objetos, português, inglês e muito mais Mili Mili beijos pra você Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramille tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramille tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Hum, que chulé, hein, sapo Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na la cá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! É sempre na leve pé Na leve perca na cá Ele merele nele que Na leve pé perca na cá Mas que chulé! E se pi ni li vi pi Ni li vi perca ni qui Ili miri li nili qui Ni li vi pi perca ni qui Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porca no co O la mara lá na lagoa Na lava pá porca no co Musco chulé! Musco chulé! O sumo no lovo pó No lovo porca no co O la mara no loco No lovo pó porca no co Musco chulé! Muito bem! Você já conhece as novas playlists da Gira Millie? Corre lá no Spotify, Deezer, Apple Music e nas principais plataformas Tem diversos tipos de playlists As longas pra viagem As mais animadas pra festa de aniversário E tem até as mais calmas Com historinhas para a hora de dormir Diversão garantida é com a Gira Millie! Millie Millie beijos pra você! Pega minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira Millie vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Millie Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Gira Millie vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira Millie vem dançar Com a Gira Millie vem dançar Com a Gira Millie, juntos caminhar Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos vergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Olá, Mille Amigo Venha conhecer a TV Gira Mille Vinte e quatro horas por dia Sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida É com a Gira Mille Mille, Mille, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Tchau, tchau.